Vamos ficar todos de pé para orarmos a Deus Altíssimo Deus, Soberano, Eterno Pai Pai de nosso Redentor Jesus Cristo Em quem pomos nossa confiança e esperança A quem nesse momento pedimos perdão por nossas faltas Pedindo-te, ó Deus, um coração puro e reto Um coração para te conhecer, inclinado à tua vontade Que tudo que há em nosso ser, Senhor, bendiga o teu nome Suspire pela tua presença Que o Senhor possa operar em nossos dias um poderoso avivamento Desperta o teu povo, meu Deus, para a oração, para a contrição Desperta, meu Deus, para colocar-se diante de ti E pôr-se sob exame do teu Espírito Santo Sonda, prescruta o nosso coração Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno Dirige-nos também em nossa vocação no presente tempo Mostrando o caminho, meu Deus, da tua providência A oportunidade que se nos dá, Senhor Sejamos diligentes, atenciosos, discernindo os tempos, ó Pai E o teu querer para as nossas vidas Para que venhamos a impactar essa geração Como os avivalistas do metodismo do século XVIII fizeram na sua, Pai Dá-nos aquele fervor, meu Deus Para pregar, para anunciar Aquele zelo pelo teu nome Aquela paixão pelas almas Aquele anelo pela tua glória, Pai Ó Deus, faz alguma coisa diferente Socorre a tua igreja, Senhor Nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Exaltado seja o nome do Senhor Estamos na terceira noite das nossas conferências de aniversário Do avivamento metodista Do século XVIII E muita coisa já aprendemos aqui Muita coisa Que aconteceu naquela época E que, com certeza, podemos extrair para as nossas vidas Em relação a valores Em relação à postura do cristão Em relação à importância da palavra de Deus E do louvor genuíno Precisamos muito disso, irmãos E vamos continuar a louvar ao Senhor Com hinos de Charles Wesley Nós separamos para este evento Eles que, naquela época, se preocupavam Não somente com o interior, que era o mais importante Mas também com o interior A postura do pregador A postura daquele que dirigia o louvor Se vestiam dessa forma aqui Com a toga Wesleyana, como a do pastor Glauco Com uma veste de coral como essa Se vestiam de maneira a mostrar A importância e a seriedade Do momento da palavra de Deus Do momento do louvor sincero E a igreja se envolvia naquela atmosfera celestial E a glória do Senhor Enchia aquele lugar Aquela igreja Aqueles lugares abertos Onde era pregada a palavra de Deus O primeiro hino que nós vamos louvar É um hino bem conhecido Um hino festivo E que, com certeza, merecia ser cantado Todos os domingos Dia do Senhor Primeiro dia da semana Para os cristãos É a celebração da ressurreição de Cristo Desde o tempo dos apóstolos E o que Cristo fez na cruz Este sacrifício Que não pode ser repetido Pois Ele se ofereceu uma vez Para levar os pecados de muitos Como diz lá em Hebreus 9, 28 Completou a obra Agora Cristo vivo está E para sempre reinará Aleluia As aleluias repetidas Neste exultante hino Vem desde os primórdios Da fé cristã Quando no dia da ressurreição Os crentes saudavam uns aos outros Com a expressão Cristo está ressurreto Aleluia Cristo vive Cristo já ressuscitou Aleluia Que venceu a morte, a dor Aleluia Toda a terra, céus e mar Aleluia Tão louvores sem cessar Aleluia Sepultura e morte então Aleluia Canta a igreja do céu Onde está vosso aguilhão Aleluia Nosso glorioso rei Aleluia Destruiu a vossa lei Aleluia Pela morte que sofreu Aleluia Nos abriu em entrada ao céu Aleluia Pelas flores que sofreu Aleluia Aleluia Junto a Cristo Junto a Cristo vencedor A cruz da cruz A cruz da tumba aos céus Aleluia 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 Cristo vive A esperança do porvir Santíssimo Deus Santíssimo Deus Nosso Pai Recebe Senhor Nosso ato público e comunitário De adoração Que corresponda também A intenção individual De cada um Te adorar Te bendizer Senhor Consagrar a Ti As nossas vidas Recebe também os dízimos As ofertas Que trouxemos a Tua casa Como parte do culto Que Te oferecemos Reconhecendo Senhor A Tua mão Em todas as áreas Da nossa vida Inclusive o Senhor Como Jeová Giré O Deus que provê De maneira que nada Te damos Se não que devolvemos O que é Teu Assim nós Te pedimos Agradecidos Em nome de Jesus Amém Sem dúvida Irmãos Um dos temas Principais De Charles Wesley Nas suas canções É o amor Para ele O amor É a chave Para entender O próprio Deus E estender-se Ao próximo Nos seus últimos Hinos publicados Charles Wesley Usa a palavra Amor Mais do que Mil e quinhentas vezes Isto significa Que ele usa Esta palavra No mínimo Duas vezes Por hino Irmãos O mundo Pode Até criar Outras definições Para o amor E criam Definições terríveis E que precisamos Atentar Para o real Significado Deste amor Mas O importante É que o verdadeiro Amor de Deus Excede a todas Essas definições E subsistirá Para sempre O amor Que aos mais Excede Luz do céu Divino amor Vem Vem a vida Em nossas Almas Dar-lhes Todo Teu Calor Infinito Amor Tão cheio De Celeste Compaixão Tuas 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 Vens São suspirando Vens Nos nossos Corações Vem amor Bendito E santo Nossas vidas Completar Dos suaves Sentimentos Que só Tu lhes sabes Dar Abrem nós As puras fontes Do louvor E adoração E os Tesouros Infinitos Da perfeita Comunhão Abençoa Tua igreja Senhor Que vivamos Neste amor Sempre Tua Graça Perfeiçoa Sobre Nós Bendito Amor Toda Igreja Conservando Renovada Em Seu Fervor E De glória Em glória Guia Nosso Andar Até Surgir Alvorada Resplendente Do celeste Alvorada Resplendente Do celeste Alvorada Resplendente Do celeste Alvorada Um dos hinos Mais lindos De Charles Wesley É esse que nós vamos cantar agora O próprio Isaac Watts O pai da enóide inglesa Ele escreveu Um documento após a morte de Charles Wesley Que Aquele único poema Jacó O lutador Vale por todos os versos Que ele já tinha escrito Esse hino Está baseado Na história Da luta de Jacó Com o anjo No Velho Testamento E nos discípulos De Emmaus No Novo Testamento Que iam com o caminhante Misterioso Ao lado Charles Wesley Morreu Em 29 de março De 1788 Dez dias depois John Wesley Ele estava pregando E ele ensinava As pessoas Aquele hino E quando ele começou A falar Quem neste caminho Me havia seguido Se foi Estou só Neste momento Ele não conseguiu mais falar Pois lembrou-se Do seu irmão Que tinha partido Dez dias antes Ele só se sentou Diante do túbito Começou a chorar E ali o culto Terminou Solermente Ó Vem Caminhante Meu Desconhecido A quem Eu me apego Mas Não posso Ver Quem Neste Caminho Me havia Seguido Se foi Estou só E Sem Nada Falar Aqui Toda noite Pretendo Ficar Lutando Contigo Até o dia Rafiá Quem sou E o que fiz Tu Já me Revelaste Confesso A miséria Do meu Caminhar Meu nome Eu ouvi Pois Tu me Chamaste Escrito Em Tuas Mãos Vais Meu nome Guarda Mas Quem Quem És tu Eu preciso Saber Oh Vem Depressa Meu nome Te Vem Vem Fica Ao meu Lado Porque Já Fraquejo Embora Confie É Grande Opressão Oh Fala Bem Perto É Tudo Que Almejo Inclina A Os Ouvidos A Minha Oração Oh Fala Senão Não Te Deixo Senhor Só Quero Saber Se Teu Nome É Amor Quanta Inspiração Amor É Amor Foi Por mim Que Morrasse Tudo É Sussurro No Meu Coração As Trevas Se Inundam De Brilho Celeste Do Ei Senhor Do Amor A Infinita Expressão Oh Vem Das Entranhas Da Graça A Favor Essência Divina Teu Nome É Amor Eu Sei Quem És Tu És Jesus Cristo Amigo Apoio Sincero Tu Fragil Incapaz Tu Não Me Abandonas Na Noite Em Perigo Mas Cheio De Graça Por Me Velaras Messe Infinita Eterno Favor Essência Divina Teu Nome É Amor Agora eu sei Que é o teu nome Teu Nome É Amor Amém Vamos orar ao Senhor nesse momento Nosso Deus e nosso Pai Nós te louvamos e te agradecemos Pelo prazer e pela alegria De te cultuar De entoar cânticos Que dão notícia do teu amor Da tua graça Da tua salvação Senhor Que pessoas com inspiração E com muita comunhão contigo meu Deus Formularam hinos compostos meu Deus Numa vida de devoção a ti e de adoração ao teu nome Fala conosco nessa noite Abençoa-nos aqui Guardando-nos através da tua palavra Dirigindo-nos no caminho da tua vontade Trazendo inspiração Motivação Trazendo meu Deus uma renovação espiritual Nós te suplicamos isso Em nome de Jesus Amém Vamos abrir as nossas bíblias Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios Capítulo de número 5 Aos Efésios capítulo de número 5 A partir do verso 18 Aos Efésios 5 A partir do versículo de número 18 Diz assim a palavra do Senhor E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Deus Podeis assentar Meus irmãos É uma alegria Uma edificação A leitura deste grande avivamento Que ocorreu no século XVIII Que ocorreu no século XVIII na Inglaterra Pela instrumentalidade inicial Dessas três figuras John e Charles Wesley e George Whitefield Porque não é apenas a história de um avivamento Não é apenas a história de um movimento Mas o que torna tudo isso mais bonito ainda É a história de amizade Da amizade entre estas três pessoas Bem diferentes Que foram usadas em dons e talentos distintos Mas que estavam numa relação de complementaridade Tinham tensões entre si Mas as tensões eram equilibradas Proporcionadas Adequadas De maneira que pudessem essas tensões Não prevalecer sobre aquele movimento Mas um motivo maior Um objetivo maior Mantinha a unidade A continuidade O respeito mútuo Entre aqueles homens Na época da reforma Nós tivemos Amigos que se separaram E foram um pouco fortes Na linguagem Uns contra os outros Quando divergiram Mas isso não aconteceu Em relação a John Wesley A George Whitefield A Charles Wesley Quando eles não concordavam Eles mantinham a paz O respeito E foram amigos Até o fim E a história se torna tão bonita Por causa dessa amizade Inquebrantável Que havia entre eles Pense nisso Quando o Clube Santo começou Com o Charles Wesley Ele estava estudante em Oxford Estava estudando lá George Whitefield também John Wesley tinha passado O seu tempo de Oxford Mas estava voltando Para ajudar Aquele movimento Incipiente Eram três jovens Três jovens Em seu período De formação Acadêmica E se você for Acompanhando a história Até que eles estivessem Com cabelos brancos Mas ainda Interligados Você fica Maravilhado Com aquela história De amizade A maior parte Da vida Que viveram Viveram como amigos Tiveram mais tempo Interligados Do que O tempo Em que não se conheciam Mais precisamente George Whitefield E os irmãos Wesley Então nós vemos ali Uma história lindíssima De amizade De companheirismo De apoio Mútuo De busca Comum Por Deus Por um avivamento Eu olho Irmãos Para o exemplo Deles E eu depois Olho para mim mesmo Eu vejo Por exemplo Aqui o pastor Eladio Quando essa igreja Começou Eu tinha 17 anos De idade O pastor Eladio Entrou Logo no começo E tanto tempo Que nós temos Uma estrada Juntos Evangelista Cláudio Que está aqui Atrás de mim Também Que quando Nossa igreja Iniciou Estava ligada A convenção Batista Nacional Ele era de uma outra Igreja da convenção Logo nos conheceu Entendeu Veio a sã doutrina Veio estar Conosco E nós todos Temos mais Tempo De vida Muito mais Nessa relação Recíproca De amizade Do que nós Tivemos De vida Antes de nos Conhecermos Uns Aos outros Uma estrada Em comum Com histórias Com narrativas O irmão Luiz Que está aqui Também Antes de essa igreja Começar Já o conhecia Já éramos amigos A irmã Maninha Também E hoje Até agora Nesse momento Todos Juntos Uma estrada De eventos De construção Éramos bem Jovens E hoje Já estamos Numa idade Adulta Nós Formamos Famílias E continuamos Essa história De amizade Eu ilustrei Com esses irmãos Mas tantos outros Que foram Um após o outro Entrando aqui Na igreja Trabalhando Conosco Na seara De Cristo E meus irmãos Às vezes eu fico Meditando nisso Eu digo Para minha esposa Como é uma coisa Maravilhosa Nós poderíamos ter Uma outra vida Onde um nem teria Se encontrado Com o outro Mas nós estamos Com a nossa História Hoje De uma maneira tal Que não pode ser contada Sem a participação Desses amigos Desses companheiros Na seara De Cristo George Whitefield E John Wesley Tiveram Um problema Que criou Uma tensão Entre eles Foi a doutrina Acerca da predestinação George Whitefield Dava a interpretação Calvinista E acreditava Ter Jesus morrido Apenas por um grupo De eleitos Predestinados Inevitavelmente Salvos Em detrimento De uma grande massa Que sem assistência Da graça Não se arrependeria E cairia em condenação Consequentemente Cria também Na perseverança Dos santos Aquele que é salvo O é para sempre Já John Wesley Acreditava Que Jesus morreu Por todos A graça Que assiste Para a conversão É oferecida A todos Pode ser resistida Os que a acolhem E creem São salvos Porém Acreditava Ele Na possibilidade De um crente Via Desviar-se E perder-se É interessante Que pela mente De nenhum dos dois Passou a hipótese Daquilo que nós Defendemos Hoje aqui Infelizmente Os batistas Que tinham mais Aparição No cenário Inglês Aquela época Eram calvinistas Mas nós Temos uma posição Que talvez Tivesse conciliado Os dois Nessa área Porque George Whitefield Dizia Deliberadamente Que muito embora Sustentasse O calvinismo Como doutrina Ele iria Pregar Aos seus Ouvintes Como se Todos eles Tivessem Igual acesso A salvação Sua mensagem Era uma mensagem Muito personalizada E pessoal Dirigia Ao seu ouvinte Dizendo Você 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 E ele falava A cada um Dos ouvintes Como se Jesus Tivesse morrido Por eles Ele sabia Dessa contradição Entre a Prática E a doutrina E um Intérprete Historiador Um intérprete De George Whitefield Diz Que sua Benevolência Era maior Do que a sua Convicção Doutrinária De maneira Que quando ele Pregava Sua mensagem Não parecia A de um Calvinista Que acha Que a salvação É para um Público restrito Ele Estava A cada um Para que se Convertesse Ele Asegurava A cada ouvinte Que Jesus Havia Morrido Por ele Portanto Parece Que sua Convicção Quanto A expiação Limitada A um Pequeno Número De Predestinados Não parecia Tão Bem Estabelecida Sua Convicção Quanto A isso Não parecia Tão Enraizada O que Porém Era algo Que George Whitefield Não poderia Conceber Era a Possibilidade De um Crente V A perder A sua Salvação A perseverança Dos santos Já era algo Mais forte Nele E ele Não poderia Afastar-se Dessa Verdade Bíblica John Wesley Cria Que Jesus Morreu Por todos A salvação É oferecida A todos Que se arrependerem E crerem A graça Que assiste Possibilitando O arrependimento E a fé É oferecida Com o evangelho A todo ouvinte Pessoas Podem resistir A graça Mas Podem Também Se deixar Levar Por ela A conversão E aí A arrependimento A fé E salvação Todos Têm Acesso A essa Possibilidade Mas John Wesley Acreditava Na perda Da salvação Mas veja só Misteriosamente Roger Walson Que é um estudioso Do pensamento De Wesley Diz Que isso É um mistério Misteriosamente John Wesley Dizia É possível Um crente Se desviar E perder A salvação Mas existem Alguns crentes Que não podem Se perder Como se houvesse Alguns Que havendo sido Salvos Não poderiam Realmente se desviar Tinha uma vocação No reino Pela qual Deus os preservaria De maneira Miraculosa Alguns acham Que ele Sustentou Isso Primeiro Porque ele Sabia Que a salvação Dele Ele não Perderia Por mais Que ele Achasse Que um crente Pudesse Em tese Perder a salvação Ele estava Tão cúncio Da profundidade Com que fora Salvo Que não Lhe passava A possibilidade De ele próprio Se desviar E perdesse Em segundo lugar Deve ele Ter sustentado Isso Porque deve Ter pensado Nos autores Do novo Testamento Imagine Você Pensar Que o apóstolo Paulo Depois de ter Escrito Todas aquelas Epístolas Poderia se Desviar E a igreja Hoje está lendo As cartas De um desviado Que no final Se perdeu Esse seria um Pensamento Muito inconveniente Então Wesley Tentou resolver Isso Dizendo Não Alguns Que foram salvos Deus vai dar Uma graça Especial Para que eles Nunca se apartem E parece Então Que sua Crença Na perda Da salvação Não era Uma crença Tão convicta Então a solução Para Esse dissenso Seria A posição Intermediária Sustentada Hoje Pelos Batistas Gerais A salvação É oferecida A todos Jesus Dá a qualquer Um Graça Para vir A ele Os que não Vem Vem Não Vem Porque resistem Os que Vem É porque Abraçaram A graça Mas uma vez Que o homem Vem E é salvo Esta graça O manterá Perpetualmente Perpetualmente Faltou Essa terceira Opção Que teria Sido Talvez O elemento De convergência Mas mesmo Com essa Distinção Doutrinária John Whitfield E John Wesley Mantiveram O respeito Mútuo E a amizade A dificuldade Que eles Encontraram Foi entre Os Digamos Seus discípulos Os que Apoiavam Wesley Falavam Com muita Força Contra os que Apoiavam George Whitfield E vice-versa Enquanto Os líderes Procuravam Uma situação Mais De Comunhão Apesar Da distinção Os discípulos Se atacavam Fortemente E aí Eles Resolveram Distinguir Os campos De trabalho Você vai pra cá E eu vou pra lá Isso lembra Muito Abraão E Ló Ambos saíram De Ur dos Caldeus Em direção A terra Que Deus Prometer A Abraão E eles Tinham Comunhão Entre si Mas não Os pastores Que serviam A um E os pastores Que serviam A outro E aqui Me refiro A pastores De gado Eles tinham Divergências Entre si E Abraão Disse Olha Ló Você vai Pra um lado E eu vou Pro outro Dividiram Seus Campos De atuação Mas mantiveram A comunhão Tanto que depois Houve uma guerra Entre a região Que Ló Estava E outras Regiões Ló Foi levado Preso E Abraão Foi lá Com um exército Para resgatá-lo Tanto que Quando A cidade De Sodoma Onde Ló Foi Morar Quando ela Foi destruída Os anjos Que foram Resgatar Ló Falaram Antes Com Abraão Eles se mantiveram Interligados A vida Toda Foram amigos A vida Toda Assim John Whitfield E John Wesley Como disse Eu aqui No culto De quinta Feira John Whitfield Converteu-se Primeiro Que John Wesley Assim como Charles Wesley Também E John Whitfield Começou a pregação Campal Primeiro Que John Wesley O incentivou A pregação Pública O fez vencer Tabus e preconceitos Para que ele fosse Pregar a céu aberto Se John Wesley Tornou-se Tão conhecido Por suas pregações A céu aberto Entenda Que isso Não veio dele Não partiu dele Mas de George Whitfield George Whitfield Começou um trabalho Com os mineiros Ganhou muitas almas Entregou este trabalho Para John Wesley Inúmeras coisas Que George Whitfield Fez Trabalhos Que ele iniciou Ele entregou Aos cuidados De John Wesley A quem ele Reconhecia A quem ele reconhecia Ser um melhor Gerenciador Do que ele No final George Whitfield Impactou mais A Escócia Impactou Mais A América E John Wesley E John Wesley Impactou mais A Inglaterra Mas sempre trocando cartas Sempre amigos De maneira que no testamento de George Whitfield Ele disse que no seu funeral Ele queria que o pregador fosse John Wesley E quando alguém se aproximava De John Wesley Para pedir Um exemplo de vida John Wesley dizia Acerca de George Whitfield E também acerca de John Fletcher Que era outro pregador Metodista Que eram os homens mais santos Que ele havia conhecido Uma vez Alguém chegou para George Whitfield No calor da discussão Que ele tinha com Wesley Sobre o assunto da predestinação E tentou lançá-lo Contra John Wesley Perguntando se John Wesley Estaria no céu E ele disse Se ele se encontraria George Whitfield Se encontraria com Wesley No céu E George Whitfield Diz Não Não me encontrarei Ele estará tão perto De Deus Que eu não vou Atingi-lo lá Estaremos no mesmo lugar Mas ele estará mais perto Fazendo então Envergonhado O que for a perguntar Esses homens tinham Irmãos Uma profunda Uma profunda amizade Uma profunda comunhão Inquebrantável Charles Wesley E John Wesley Também tiveram tensões Charles era muito mais conservador E até De certo modo Mais equilibrado John Wesley Nunca foi bom Para escolher Uma pessoa Com quem casar Houve momentos Em que ele Estava prestes A casar E Charles Wesley Estragou o casamento dele Impediu Que acontecesse E fez E fez porque Tinha muito mais prudência Do que o próprio John Wesley Que fazia escolhas Repentinas E precipitadas Quando John Casou No final Ele Teve a contestação De Charles Wesley Que não queria Também o casamento Dele Porque John Wesley Casou com uma pessoa Que era inapropriada Para o modo de vida Que ele escolhera Ele era um pregador Itinerante Viajava pra lá E pra cá E casou com uma mulher Que era mais velha Viúva E já tinha filhos Que esperavam A vida doméstica dele E ele Ia para lá E para cá Se nós Pudermos Identificar A culpa Da esposa Foi porque Ela conhecia A vida dele E quis Mas John Wesley Não foi o retrato De uma figura Caseira Realmente Porque era um pregador Itinerante E a esposa Se enciumava E servia aos inimigos Aos críticos dele Até que abandonou a casa Mas ela morreu Sozinha E ele também Sozinho Mantendo Portanto Mesmo nessa situação Os votos recíprocos Que fizeram Quando casaram Charles Como eu disse Estava sempre procurando Aconselhar John Mas era exageradamente Conservador Ele não queria Os pregadores leigos Que John Wesley Colocou Inclusive Por orientação Da mãe Ele queria Uma coisa mais Trancaviada Dentro do anglicanismo Teve muitas restrições As pessoas Que o Wesley Colocou Para supervisionar A obra Dos Estados Unidos Muitas vezes Ele acertou John Wesley Terminou Tendo pregadores Que se orgulharam Se envaideceram Foram soberbos Desafiaram a autoridade E romperam Com o movimento E Charles Havia divertido Mas Se tudo fosse Seguido ao modo De Charles Também o crescimento Teria sido menor Quando John Wesley Resolveu Ordenar ministros Sendo ele Um pastor E não um bispo Anglicano Charles Wesley Nesse momento Teve uma resistência Maior E preferiu Sair da itinerância E ficar como Um pastor local Anglicano Mas sempre os dois Trocando cartas Mantendo a comunhão Os hinos Sendo compostos Os hinos Sendo cantados E como foi dito aqui Quando Da morte de Charles Wesley Joe Wesley Da igreja Cantando Este hino Que há pouco Nós cantamos Na hora que ficou Benção Aqui se estava só Ele lembrou-se Que George Whitefield Havia se ido John Fletch Havia se ido Charles Wesley Havia se ido E ele então Caiu em prantos E assentou-se Numa cadeira E chorou E ninguém Teve mais coragem De dar qualquer Segmento A liturgia Do culto O culto Terminou Após um certo Tempo De prantos E lágrimas Deus deu a John Wesley Uma longevidade Viveu Acredito 88 anos Tinha hábitos E costumes Que lhe permitiam Ter uma vida longeva Extremamente disciplinado E cuidadoso Já George Whitefield Era mais gordo Menos cuidadoso Com o corpo E com 50 anos Ele já pregava Suspirando Sentindo falta de ar Pregou até a última hora Ele morreu Quando nos Estados Unidos Ele estava Se deslocando De um lugar Para outro Tinha pregado Num canto Estava indo Para outro Parou Num canto Para dormir Numa casa E a multidão E a multidão Invadiu Queria ouvi-lo Pregar Ele disse Que estava exausto Estava cansado Do cavalo Como eu disse Já tinha problemas Inspiratórios Mas a multidão Pedia Que ele pregasse E ele acendeu Uma vela Subiu as escadas Onde ia dormir Lá em cima E ele segurando A vela Começou a pregar Da escada Para a multidão Que não queria ir embora Sem ouvir O pregador E depois Que a vela Foi até o fim Ele pregou Até a vela Desaparecer Ele subiu Ao seu quarto Deitou E partiu Para o céu John Wesley Pelos seus cuidados E disciplina Viveu longo tempo E pôde ver Todos aqueles homens Indo para o céu Antes dele Mas todos Estavam na sua memória No seu sentimento Uma relação De amizade Irmãos Que comove Qualquer Leitor Qualquer Apreciador De história De história Tão linda De história Tão bonita De pessoas Tão fervorosas Tão zelosas Pela obra De Deus Wesley era Tão disciplinado E todos Reconheciam Isso Que ele conseguia Fazer Muita coisa Em pouco tempo Ninguém Ninguém conseguia Entender Como ele poderia Produzir tanto Escrever Pregar Viajar Como ele podia Fazer Tanta coisa Tanta coisa No tempo Que ele tinha Para fazer Mas o seu segredo Era a organização E que isso sirva De exemplo Para os jovens Que sejam Organizados Que sejam Disciplinados Quanto mais Quanto mais Organizado Disciplinado Você for Mais o tempo Se torna Extenso Para você Dizem que Wesley Sempre estava Fazendo alguma coisa Mas nunca Estava apressado Porque ele fazia Com tal Organização E controle Que nunca Ele estava Numa situação Em que Ficasse Apressado Porque estava Tudo dentro Dos cálculos Da sua ação E essa disciplina Lhe deu longevidade Habilidade Talento Para ele Dar a organização Aquele movimento Que teve Expressão Em dois Continentes Mesmo Durante o tempo De sua vida Aqui nós Temos Nessa passagem Que eu li Algumas coisas Interessantes Que poderão Fazer Alusão Aquilo que Se experienciou No metodismo Diz aqui Efésios 5 18 E não Vos embriagueis Com vinho Em que há Dissolução Mas enchei-vos Do espírito Os anglicanos A época De Wesley Eram sofisticados Os mais Frequentes A igreja Eram aqueles Que estavam Bem Estabelecidos Economicamente Os mineiros Mais pobres George Whitefield Foi para lhes Levar a mensagem Da fé E foi através Do metodismo Que eles passaram A se comprometer Com cultos E congregações E congregações Locais Havia muita Gente Que era Colocada De lado Por causa De posição Social E naquela E naquela época Irmãos Obviamente Esses Anglicanos Sofisticados Gostavam Dos vinhos Gostavam Das festas Dos banquetes Mas o metodismo É que faz com que nós Não tenhamos Nenhum pesar De não estar Em certos Locais Vivendo uma vida Meramente de Entretenimento Tudo isso É uma herança Do grande Avivamento Do século XVIII Que incluiu Não só os metodistas Mas Jonathan Edwards David Bryant Nos Estados Unidos Da América Do lado Congregacional Da igreja Congregacional O cristianismo Fervoroso Onde a igreja É vista Não Como lugar Da rotina Não como lugar De cumprimento De deveres De fim de semana Não O lugar Em que as pessoas Procuram Tirar um pouco Da culpa Por uma vida Alienada De Deus Não Para aqueles Avivalistas O cristianismo Era de 24 horas Todos os dias Da semana Ir à igreja Não era um dever Era uma alegria Era uma satisfação Era um prazer Eles eram Fervorosos Alegres Faziam a obra de Deus Com um entusiasmo Enorme A grande acusação Contra os metodistas Era de que eles eram Entusiastas Hoje em dia Esta palavra Não apareceria Com um tom crítico Mas naquele tempo Sim O entusiasta Na linguagem De então Referia-se Ao fanático Uma vez Wesley conversou Com um bispo Que saiu indignado Porque ele começou A falar Do zelo cristão De uma vida Zelosa Por Cristo Cheia de paixão Pelo Senhor E o bispo Disse Eu não consigo Entender Essas suas loucuras E aí Ele Vendo que não tinha Jeito de fazê-lo Entender Ele disse Eu estou dizendo Que servir a Deus É servi-lo com zelo Fanático Quando o bispo O bispo ouviu A palavra Fanático Deu um pulo Para trás Aqueles homens Irmãos Eram fervorosos Eram alegres Caminhavam longas distâncias Para ir a um culto Para pregar o evangelho Os que se converteram Entenderam isso Multidões Iam para regiões distantes Penhascos A noite Muitas vezes Levando Tochas Para iluminar Para ouvir Aqueles pregadores Para cantarem Aqueles hinos Ali ficou evidente O que disse O apóstolo Paulo O reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça Paz E alegria No Espírito Santo E alegria No Espírito Santo O reino de Deus Não é o prazer Dos banquetes Das diversões Não é comida Nem bebida Mas é melhor É justiça É paz E alegria No Espírito Santo Veja como o apóstolo Paulo Deixou uma igreja Onde ele foi lá Um missionário Um evangelista Um pregador Veja como ele saiu de lá E veja como ele deixou o povo lá Atos 13 51 e 52 Sacudindo porém Contra eles O pó dos seus pés Contra aquela cidade Porque as autoridades Os haviam perseguido Paulo e Barnabé Partiram para Icônio E os discípulos Estavam Cheios de alegria E do Espírito Santo Note como eles deixaram Aquele povo Como eles deixaram Aquela comunidade Como eles deixaram Aquela congregação Cheios De alegria E do Espírito Santo A Bíblia diz Que a alegria Do Senhor É a nossa força A alegria Do Senhor É a nossa força Por um tempo Antes de sua conversão Wesley leu Muitas obras Dos místicos cristãos Medievais Mas ele depois Se desanimou Um pouco deles Porque ele disse Eles nos ensinam muito Sobre o sofrimento Como viver No sofrimento Como seguir A Deus No deserto Mas eles não falam Sobre a alegria Eles não Enfatizaram a alegria O cristianismo deles No final das contas Se torna melancólico O reino de Deus Envolve alegria Envolve satisfação Envolve Sentimento elevado No Espírito Santo De Deus O texto aqui De Efésios 5,18 Salienta isso E não vos embriagueis Com vinho Mas enchei-vos Do Espírito Está comparando O culto Com uma festa Um banquete Onde as pessoas Estão lá Bebendo vinho Se embriagando Estão lá Dançando E aqui diz Não vos embriagueis Com vinho Mas enchei-vos Do Espírito Santo Note Enchei-vos Presume A comunidade Enchei-vos No plural É a comunidade Se enchendo Do Espírito Santo De Deus O metodismo Foi radical Contra a bebida Alcoólica A bebida Alcoólica Era inadmitida Em todos Os casos Eu já vi Uma pessoa Criticar o metodismo Dizendo que o metodismo Trouxe essa influência Para o cristianismo Ignorando que já estava Entre os anabatistas Mas o crítico Não considerava Nem os anabatistas Dentro Do movimento evangélico Ou o esquecia Quando falava Mas os metodistas Mostraram isso O texto aqui Não está só Me proibindo A embriaguez Mas está Reprovando o vinho Em si Preste atenção Não vos embriaguez Com vinho No qual há dissolução Quando ele diz Não vos embriaguez Com vinho Está reprovando A embriaguez Mas quando ele diz Que no vinho Há dissolução Ele está falando O vinho em si Por si No vinho Há dissolução No vinho Há contenda Não se embriaguem Com o vinho Que é dissolução Que é contenda Mas enchei-vos Enchei-vos Do Espírito Santo De Deus E esse enchei-vos Aqui Não é A suavidade Defendida Pelos tradicionais Não Como se todo dia Viesse uma gota Do Espírito Mais uma gota Mais uma gota Mais uma gota Até ficar cheio Ah se eu for andando No Espírito Servindo a Deus Vou me enchendo lentamente Até que eu vou ficando Um dia cheio Não sei quando é que aconteceu Quando é que não aconteceu O enchimento pleno Não Não é isso daqui Porque se ele está comparando O encher do Espírito Com a embriaguez com o vinho Lembre-se Ninguém fica embriagado com o vinho Bebendo um pouquinho de vinho Cada dia Mas bebendo muito De uma vez só Esse enchei-vos aqui É a plenitude do Espírito Santo Sejam plenos do Espírito Santo É uma visitação do céu É o poder do alto Enéas Tonini Considera No seu livro O preço da grande bênção O momento em que John Charles Wesley George W.D. Foram batizados No Espírito Santo Uma ocasião em que O relato no diário Diz o seguinte Que eles haviam se reunido Para uma vigília E começaram a orar E que veio uma visitação do céu Poderosa sobre eles Eles começaram a gritar Provavelmente falaram em línguas E depois eles começaram a cantar E há um destaque Para a profundidade Daquela experiência John Wesley fala Daquela experiência Como se fosse Uma coisa poderosa Marcante O batismo no Espírito Santo E não vos embriagueis com o vinho Em que há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Note falando entre vós Em salmos E hinos E cânticos espirituais Cantando E salmodeando Ao Senhor No vosso coração Características Dos avivamentos Sempre que um avivamento Chega, irmãos O povo perde A atratividade Pelas coisas deste mundo Não só aquelas Deliberadamente pecaminosas Mas se tem um culto O culto é melhor Do que o entretenimento É melhor do que outras coisas Há prazer De estar na casa De Deus O povo entende O que é dizer Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Há prazer Em fazer a obra De Deus A glória a Deus A glória a Deus E aleluia Que saem lá Do fundo do coração Há experiências Profundas E arrebatadoras Com Deus Quando há avivamento Quando há avivamento Há plenitude Do Espírito Santo Há batismo No Espírito Santo Há dons espirituais A glória a glória A glória de Deus Desce sobre o tabernáculo E estas coisas Deste mundo Perdem o brilho A atratividade Que poderiam ter Quando alguém está Frio espiritualmente Mas há outra característica É que todo o avivamento Produz Uma inologia Nós te enchei Do Espírito Falando entre vós Com salmos E hinos E cânticos espirituais Eu tenho a impressão Que na igreja primitiva Em vez de alguém Estar em casa Compondo o hino Na hora que eles estavam Lá no culto Cheios do Espírito Santo De repente Alguém se levantava E começava a cantar O canto saia na hora E aí eles aprendiam E na próxima Já estavam cantando Todo mundo A inspiração Vinha de dentro Vinha do mover Do Espírito Santo Quando houve A reforma protestante Lutero Produziu inúmeros hinos Quando houve O avivamento Do século XVIII Charles Wesley Teve inspiração Para elaborar Inúmeros hinos Os avivamentos Produziam Inários Produziam Músicas Para louvar a Deus Vinha inspiração Para cantar Para louvar Para compor Durante os avivamentos Espirituais E detalhe Foi dito aqui Pelo irmão Daniel Ontem Os hinos Eles eram ricos De teologia Eles não eram Só expressão De sentimentos Mas de sentimentos Dentro do conhecimento Da escritura sagrada Aquelas pessoas Aquelas pessoas Estavam cheias Da Bíblia Cheias Da palavra O hino Era teológico Consequentemente Durante os avivamentos Espirituais As convicções Teológicas Eram mais fortes Observe Muito mais Poderoso Para formar Convicções Teológicas É um hino Do que um credo Do que Um catecismo Nos períodos De frieza espiritual Os hinos Eram cantados Monotonamente Eram hinos De uma geração Anterior Não tinham Compositores Naquela geração E tudo era litúrgico As pessoas Memorizavam credos Liam catecismos Mas era tudo Tão mecânico Que aquilo não entrava Nas convicções Mas quando você canta Com motivação Uma alegria Salmodeando ao Senhor No coração Como se diz aqui E você louva a Deus E os hinos Estão carregados De teologia A pessoa não canta Só na igreja A mulher canta Quando está lavando Os pratos O crente canta Quando está Na rua Então Aquela convicção Aquele entendimento Doutrinário Se enraiza Inclusive foi falado Também que no passado Era costume De crentes Lerem hinos Lerem para sua Formação teológica Lerem hinos Na sua vida Devocional Como pessoas Que leiam Salmos Da Bíblia Meus irmãos Se nós examinarmos As músicas Que tem sido Compostas Ultimamente Por evangélicos Nós vemos Que elas não tem Nenhuma informação Doutrinária Quando nós vemos Católicos romanos Cantando hinos Evangélicos E o hino E nada incomoda O católico Não tem nenhum Elemento Doutrinário Pelo qual Um romanista Se iniba De cantar É porque nós Vemos como está Rasa A teologia Nas nossas Músicas É como Está Rasa A teologia Nós vemos A falta De um avivamento Na falta De composições Que tragam A linguagem Da Bíblia Que promovam Convicções Cristãs Você nota Que aqui Ele fala Dos cânticos Dizendo Falando entre Vós É como se eu Estivesse Instruindo Meu irmão Enquanto canto Não só Estou louvando A Deus Mas na medida Em que tem Um conteúdo Doutrinário Eu estou Falando entre Os meus Pares Entre os Irmãos O meu Falar Conforme nós Vamos ver Depois de Colossenses Citando passagem Correlata Instrui o meu próximo Nós nos instruímos Doutrinariamente Num clima De fervor E de cântico Hinos antigos Como O hino 15 Da harpa cristã Por exemplo Poderiam levar Alguém A conversão Ao entendimento Do evangelho Veja uma música De hoje Se ela Poderia Dar os elementos Suficientes Para alguém Entender a salvação E se converter Nós precisamos De compositores Irmãos Sacros O que nós Vemos hoje São compositores Imitando Estilos mundanos Falando de Jesus Com a mesma linguagem Com que um cantor secular Fala romanticamente Da mulher amada Com a linguagem Melosa Com a linguagem Que poderia ser Usada Para uma relação Para uma relação Entre seres humanos Sem nenhuma Fidelidade A escritura Cantar estas músicas Pode mexer Com os sentimentos Mas Não Influenciam As convicções Não aproximam As pessoas De Deus De um culto Racional Como diz o apóstolo Paulo Aqui diz Se não vos embriagueis Conviem Que há de solução Mas enchei-vos Do espírito Falando entre vós Em salmos E hinos E cânticos espirituais Cantando E salmodeando Ao Senhor Do vosso coração Falando Uns com os outros Instruindo Mutuamente Enquanto se canta Mas do coração Salmodeando Ao Senhor Não é só litúrgico Não é só da boca Para fora Não é só mecânico Vem do coração Uma das coisas Que eu sempre tive Dificuldade de entender Irmãos Foi que algumas igrejas Acharam Que o culto Ficaria mais fervoroso Se não cantassem Os hinos dos inários Mas as músicas Mais agitadas Contemporâneas E eu percebi Pela minha observação Empírica Que em certas igrejas Quando se cantavam Os três hinos Litúrgicos Do inário As pessoas estavam Distraídas Displicentes Até o momento Que vinha aqueles cânticos Mais ritmados Porém Pobres De conteúdo E eu nunca entendi isso Porque quando eu vejo O hino do cantor cristão Ou da harpa cristã Meus irmãos Eu digo Como é que alguém Não se alegra Com um negócio desse Como é que se pode comparar Essas músicas Novas Com isso daqui Com a profundidade Quando eu canto Esses hinos aqui Irmãos Eu me sinto Eu me sinto tocando o céu Eu me sinto tocando o céu É porque as pessoas Pararam De pensar No conteúdo Dos hinos Elas só querem Agitação Dos instrumentos Mas olhe Porque você está Cantando Comece a salmodear No seu coração E não só da boca Para fora Entenda o louvor Não como um entretenimento Durante o culto Um momento frenético De agitação Mas medite na letra Comece a salmodear No seu coração E veja A maravilha Da mensagem Desses hinos E não vai haver Como você Não se alegrar No Senhor Como você Não se firmar Na rocha Como sua fé Não se tornar Mais sólida Aqui no versículo De número 20 Diz E eu oro A Deus Irmãos Eu oro a Deus Por um avivamento E pelos efeitos Do avivamento Eu queria que Deus Levantasse compositores Compositores Que os seus hinos Fossem bíblicos Teológicos E com Aquela linguagem E ritmo Apropriado Ao reverenciar De um Deus Todo poderoso Calvino dizia Aos compositores De Genebra Quando eles iam Fazer os salmos Organizar para a cântica Ele dizia Olha o louvor a Deus Tem que ter peso E majestade Peso E majestade Aqui diz Então Falando entre vós Versículo 19 Com salmos E hinos E cânticos espirituais Cantando e salmodiano Ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças Por tudo A nosso Deus E Pai Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Uma das grandes Ênfases De John Wesley Era o que ele chamou De perfeito amor Perfeito amor Amor quer dizer Que todo o nosso ser Está tomado Por amor a Deus É quando o amor de Deus Se irradia Por todo o nosso ser E como diz o salmista Tudo que há em nós Bem diz o seu santo nome Lutero Wesley dizia Que esse é o estado De perfeição Que o crente deve desejar Nessa vida Isso não significaria Que ele ainda assim Não possa pecar Mas se ele estiver Nesse estado E pecar Vai ser por precipitação Ou desconhecimento Não por intenção Porque tudo nele Está desejando Deus Porque não está Algo concorrendo Com Deus Nos seus Almejos Ele chamava isso De experiência Do perfeito amor Nós temos que Ser tomados Do amor De Deus De maneira Que o amemos De todo o coração Alma Força E entendimento Que haja integralidade Tudo que há em nós Bendiga O seu santo nome E aqui nós temos Essa ideia Do perfeito amor Dando sempre graças Por tudo A nosso Deus e Pai Porque meus irmãos Francis Schaefer Diz uma coisa interessante Se você quer Um sintoma Imediato Para saber Se você ama A Deus É que você agradece Por tudo Se você quer Um sintoma Imediato De que você ama O seu próximo É que você não tem Inveja dele Você se alegra Com as conquistas E os benefícios Que ele tem Se tem alguma coisa Remoendo em você Porque o outro Tem melhor do que você Então você tem inveja Você não ama E se você não está Disposto a dar graças Por tudo É porque seu amor A Deus Está concorrendo Com seus interesses Frustrados O elemento De frustração É o elemento Egoístico Que ainda faz Você pensar Nos seus interesses E se indispor Para agradecer A Deus Então quando diz Dando sempre Graças Por tudo A nosso Deus E Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo É o nosso coração Cheio de amor Tudo em nós Que é agradecer Tudo em nós Que é louvar Tudo em nós Que é que Deus Seja glorificado A Bíblia diz Glorificar a Deus No vosso espírito E no vosso corpo Interesa Integralidade E o versículo 21 Traz o outro elemento Do metodismo A hierarquia A disciplina Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Deus Obviamente que essa sujeição aqui Não é eu me sujeito a você E você sujeito a mim Senão nada andava Eu estou esperando Que você me mande alguma coisa E você está esperando Que eu mande a você alguma coisa Sujeitai-vos uns aos outros É dentro da hierarquia Tanto que a sequência É para filhos Se submeterem a pai Mulheres se submeterem a marido Escravos ou servos Submeterem aos senhores Embora os senhores Também se submetem a Deus E os pais Se submetem a Deus Também No Senhor É manter as relações Hierárquicas De respeito E Wesley mantinha isso Ele tinha Aquelas sociedades E tinha os líderes Ele queria que as pessoas Respeitassem os líderes Os líderes respeitavam Os pastores A ideia De disciplina Nós vemos nesse texto aqui Irmãos Algo que nos traz A memória Todas as grandes ênfases Do metodismo E há um texto correlato A esse Em Colossenses Que também nos ajudará Vamos ver Colossenses Capítulo de número 3 Versículo 14 E sobre tudo isto Revesti-vos do amor Que é o vínculo da perfeição Ao perfeito amor Revesti-vos do amor Revesti-vos do amor Que o amor Que o amor cubra vocês Por inteiro Que vocês estejam De cima a baixo Cobertos pelo amor de Deus Porque o amor Cumpre a lei Porque o amor É o fruto do Espírito Seguir o amor Diz Paulo E buscar E conselhar Os dons espirituais Andar no Espírito Para não satisfazer A cobiça da carne E andar no amor Sobre tudo isto Revesti-vos do amor Note que é o vínculo Da perfeição No versículo 17 Nós temos a expressão Prática disso E quanto fizer Por palavra Por obras Fazei tudo Em nome do Senhor Jesus Dando por ele Graças a Deus Pai É a integralidade Tudo que você for fazer Faça Deixando o Espírito Deixando o Espírito Se manifestar em você Faça aquilo Que Jesus faria Faça em nome de Jesus Tudo quanto fizer Dispor palavras Por obras Fazei-o Em nome do Senhor Jesus Note E dando por ele Graças A Deus Pai Integralidade Ser tomado Pelo amor de Deus Amar a Deus De maneira A que isso Irradice Por todo o nosso ser Atraia Todo o nosso ser Como disse o salmista Sobre Jerusalém Porque em Jerusalém Estará Jesus Todas as minhas fontes Estão em ti O salmista diz Até A minha carne Clama Pelo Deus vivo A quem tenho eu no céu Se não a ti Na terra Não há outro Diz Azaf A quem a minha alma Deseja Integralidade Todo o nosso ser Para Deus Uma pessoa Que foi O que Wesley Foi em sua geração Numa geração seguinte Foi o general Bott Fundador do exército Da salvação Inclusive ele era Metodista De origem E o exército Da salvação Seguiu Uma estrutura De disciplina Similar A das sociedades Metodistas E o general Bott Com sua esposa Foi um dos que mais Combateu O uso De bebida Alcoólica Sob qualquer Circunstância Até Quando Daquele tempo Se pensava Que poderia ser Indicada Para algumas Enfermidades Ele Meus amados Irmãos Pegou as pessoas Que estavam Na sarjeta As prostitutas Os bebercões E aqueles Que a igreja Negligenciava Ele os alcançou Para Jesus E dizem Que ele já velho Foi indagado Por alguém Qual a razão Do seu sucesso E a pessoa Que o indagou Relatou a história E disse Que na hora Que foi feita Essa pergunta Uma lágrima Desceu No rosto Daquele ancião Atravessando As suas rugas E ele disse O meu segredo É que Deus Teve de mim Tudo o que ele quis Revesti-vos Do amor Fazem tudo Em nome de Jesus Em tudo Dai graça Tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Um coração Sem divisão Um coração Inteiramente Para Deus E voltando lá Ao versículo 14 Sobre tudo isto Revesti-vos de amor Que é o vínculo Da perfeição E a paz de Deus Para a qual Também foste chamados Em um corpo Domine Em vossos corações E sede Agradecidos Wesley dizia Que o que é mais Sintomático Do perfeito amor É a paz Porque meus amados irmãos Quando nossa paz Não é estável Interiormente Exteriormente Nós estamos passando Por tribulações Isso não quer dizer Isso não quer dizer paz Que não haja também Emoções Que são Abaladas Pelas circunstâncias Mas a paz É o equilíbrio Em meio a tudo isso É a sensação De que Deus Está conosco Em meio a tudo isso E esta paz E esta paz Ela está Dessa forma A conosco Dominando Dominando Como diz aqui O texto Os nossos Corações Quando Nosso coração Está inteiramente Para Deus Quando ele não está Dividido Quando tudo Que é em nós Bem diz o seu nome Note a associação Na bíblia Da paz Com a santidade Primeiro aos Tessalões 105 Diz E o Deus De paz Vos santifique Em tudo O Deus De paz Vos santifique Em tudo O fundador Da aliança Cristã E missionária Que também Se inspirou Em Wesley E defendia A ideia Do perfeito Amor Ele Costumava Dizer Que quando Nós somos Justificados Nós temos Paz com Deus Mas é na Santificação Que nós temos A paz De Deus Que nós temos A paz De Deus E a paz De Deus Para a qual Também foste Chamados Em um corpo Domínio em Vossos corações E sede Agradecidos Aqui a ordem Está diferente De Efésios Ele começa Com o perfeito Amor Mas aí vem Aquela ideia Do culto Verso 16 A palavra De Cristo Habite em Vós Abundantemente Meus irmãos É preciso Que na igreja A palavra De Deus Esteja Na nossa boca E no nosso coração Crente Leia a Bíblia Leia bons livros Que lhe ajudem A ter Mais conhecimento Da Bíblia Procure Entender Este livro Nós vemos Irmãos Que no passado Saia no Mensageiro Da Paz Jornal da Assembleia De Deus Dando notícia Da morte De um pastor Idoso Aí dizia Por revelação Da sua esposa Ele leu a Bíblia Trezentas vezes Centenas de vezes Era o legado Que colocava Lá no jornal Dizendo Leu a Bíblia Tantas vezes Leia a Bíblia Crente Leia A Bíblia Sagrada Eu as vezes Fico triste Quando eu vejo Tantos livros Bons ali Com o pastor Eladio De homens De Deus E tão pouca Leitura Muitas vezes Entre os nossos Jovens Uma das coisas Irmãos De que eu me lembro Com muita saudade Quando era novo Convertido Era As aulas De escola Dominical Porque tinha Aquele momento Que estava Todo mundo Reunido E depois Distribuíam E nessa Distribuição Ficava todo mundo Nos corredores A igreja Era muito grande Naquele tempo Tinha os corredores Esperando a hora Do professor Entrar e começar A aula E nos corredores Era todo mundo De Bíblia Na mão Conversando A Bíblia diz Isso aqui Você leu E tal E os crentes Eram conversando Bíblia O tempo todo A Bíblia diz Bem-aventurado Aquele que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Não se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Mas medita Nessa palavra Dia e noite Não adianta Falar da Bíblia Que você crê Na Bíblia Que a Bíblia É a palavra de Deus Que ela é autoridade E ser todo ortodoxo Quanto a sua compreensão Do valor da Bíblia Se ela não é aberta E você não lê E quando lê A Bíblia E quando você for Ler a Bíblia Ainda leia como Samuel O Senhor fala Que o teu servo ouve A palavra de Cristo Habite em vós Abundantemente Em toda sabedoria Ensinando-vos E admoestando-vos Uns aos outros Note Com salmos Hinos E cânticos espirituais Então Os nossos cânticos Devem se habilitar Passados pelo seu Conteúdo E até pela sua melodia Para que possamos Ensinar uns aos outros Sobre Deus Como eu estou dizendo Tem cânticos aí Irmãos Que são tão Fluidos Que até um católico Cantam Um espírita Canta Porque não incomoda Ninguém Porque não traduz Nenhuma compreensão Doutrinária Profunda Como é que cantando O outro pode estar Sendo instruído Ou alguma coisa Mas aqui Se espera Que através da música Haja instrução Haja enraizamento De convicções Palavra de Deus Habite em vós Abundantemente Em toda sabedoria Ensinando-vos E admoestando-vos Uns aos outros Com salmos Hinos E cânticos espirituais Cantando ao Senhor Com graça Em vosso coração Nós precisamos Voltar a aprender Com os hinos Nós precisamos Nos encher Da palavra Nós precisamos Nos encher Do espírito Nós precisamos Irmãos Ter um coração Para Deus Uma inteira consagração Estarmos tomados De amor E de devoção A Deus Se nós quisermos Ver aquelas coisas Maravilhosas Que aqueles homens Viram Para nós termos Amizades Irmãos Que virarão Lendas Eu tenho para mim Que se eu fosse Escrever um livro Sobre tudo Que já foi feito Na companhia De irmãos Aqui Que labutaram Comigo Na seara De Cristo E para não Mencionar Só os varões A irmã Fátima Ali que é uma Serva de Deus Mulher de oração Que desde o começo Também aqui Esteve sempre Comigo Junto com outras Irmãs Orando Fazendo a obra De Deus Essas Histórias Irmãos Seriam Lendárias Vamos formar Amizades Que não seja Apenas para o Entretenimento Amizades Irmãos Que criam Uma história Uma história De estar junto Na obra de Deus A comunhão De George Field John Wesley Charles Wesley Transcedeu As mesquinharias De apenas Um momento De diversão Uma refeição Conjunta Foi uma história De luta Quando Eu fui Dar um curso Uma vez Lá Em Brasília Na controladoria Geral Da União Sobre Hermenêutica Um irmão Que ia fazer O curso Era de um setor Lá Público Ele Nem me conhecia Mas pesquisou Sobre mim Descobriu Que eu era Pastor E ele Entrou em contato Comigo E se apresentou Perguntou Se eu queria Pregar na igreja dele Igreja Presbiteriana E eu Aceitei Aí eu fui Deu o curso Preguei na igreja Presbiteriana Nós ficamos Muito amigos Depois eu fui De novo Aliás Essa primeira vez Eu não me lembro Se foi na controladoria Geral da União Na escola de governo Do Distrito Federal Teve uma que foi De um jeito Outra que foi do outro Depois eu fui de novo lá E A igreja dele Fez aniversário O pastor dele Ficou muito Meu amigo E ele também E eu fui lá Para pregar No aniversário Da igreja Fiquei hospedado Na casa dele E de lá para cá Irmãos Nós nunca Deixamos de ser amigos Praticamente Estamos sempre Através Dos meios digitais Falando um com o outro E ele E eu Nos identificamos Muito Pelas angústias Ele é uma pessoa Que tem Muita leitura Ele lê muito Ele sabe O que está acontecendo No mundo As vezes ele me dá Notícia de uma coisa As vezes sou eu Que dou notícia A ele Mas ele se angustia Como eu Me angustio Só a minha esposa E o meu filho Poderiam entender Melhor do que os irmãos A angústia Todos os dias Que eu sinto No meu coração Eu me sinto Como o Ló Em Sodoma Vendo tudo ali Arruinado E afligindo Minha alma Dia e noite Mas é uma aflição Enorme Perguntando a Deus O que fazer Para deter isso Deter aquilo Porque eu vejo Em mãos O mistério Da iniquidade Operando E se alastrando Eu sei Que os acontecimentos Proféticos Têm que se dar Mas eu não quero Deixar de fazer Uma só coisa Que seria Da minha missão Fazer E eu falando Hoje com ele E ele disse assim E é interessante Que quando ele Fala comigo Eu sinto como se ele Estivesse face a face Comigo Aquele sentimento De copresencialidade Não é por causa Dos meios digitais É por causa Da identidade É como se eu estivesse Vendo os meus sentimentos No espelho Quando eu falo com ele E eu conversando Com ele Ele disse Pastor Graças a Deus Que eu conheci você Porque ele disse Que na igreja dele Também Ele não vê As pessoas Tão preocupadas Como deveriam estar Vê jovens Já sendo aliciados Para ideologias Do nosso tempo E ele disse Eu agradeço a Deus Por conhecer Ter conhecido o irmão E eu disse Para ele Olha Nós nos aproximamos E nós comungamos Na angústia E aí eu me lembrei Do livro de salmos Um salmo de Davi Onde ele diz Na angústia Nasce o irmão Ou seja Irmanados Na angústia Pelo estado do mundo Pelo desejo De ver Alguma coisa Que Deus possa fazer Nesse tempo Essa amizade É muito mais profunda Do que sair Para comer uma pizza Junto Ou tomar um refrigerante É uma Irmanação Íntima No coração Meus irmãos Nós temos Que ter essas amizades Elas é que vão ser lembradas Elas é que vão ficar relatadas Nos anais do céu Elas é que poderão Virar lendas Entre aspas Porque são realidade Mas lendas Por causa do brilho Que elas terão Que alguns até acharão Difícil de acreditar Para as gerações Subsequentes Louvamos a Deus Pela amizade Daqueles três homens Do século XVIII Que Deus levante Hoje Amigos Como aqueles homens Foram amigos Uma amizade Que deu fruto Que aquela amizade Deu Naquele tempo Vamos ficar de pé Soberano e altíssimo Deus Nosso Pai Que o teu Espírito Santo Meu Deus Torne essa mensagem Mais penetrante Do que Senhor Qualquer palavra Que foi usada Para transmiti-la Fala meu Deus Ao nosso coração Desperta-nos Ó Pai Desperta-nos Para a seriedade Do momento Para a urgência Dos tempos Para uma vida Mais comprometida Contigo Meu Deus Uma vida desafiada A fazer a tua vontade Em tempos sombrios A tocar a trombeta Em Sião E anunciar Com poder Senhor A tua palavra Traz esse poderoso Despertar E ser glorificado Entre nós Senhor Em nome de Jesus Amém Amém